Bem, na hora de dizer adeus, não há deus, não há deus, não há deus, não há deus. Assim, inovar, renovar, para sempre, micro, todos juntos seremos, não há deus, 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 não há deus. Não há deus, 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 não há de aqui no bar para sempre comigo todos juntos seremos um só Não há quem nem ninguém não há Deus para mim e ninguém me consiga regressar assim e no bar para sempre comigo todos juntos seremos um só Cuidado e venerar os meus férios juntar o dia 1, 2 de poesia 3 feitos de construção 1, 2 de poesia e que o senhato só tem de pra hoje da luz do dia não há quem nem ninguém não há Deus para mim E que me quer batida, quando será o fim? Minicrófone, o alaio, é meu ser, não é, vai Babar, esta guarda, eu mantei o frutai É agora que percebo, não te venho a desagir Vem do sonho, talvez, e da força que eu lia Uma voz mudou o volunto e virou um segundo Do meu piúdo que queria acender os putos Microfone, quem diria que eu no palco pisaria? Variando-se com o mundo, conhece a filosofia E o guio, a escola atira, ouve o sudor Na rede, sei que a vida das microletas, foi só Eu entendi, ninguém, não há Deus pra mim E ninguém que consiga regressar assim Inovar, renovar, para sempre a micro Todos juntos seremos um sol Não há Deus nem ninguém, não há Deus pra mim E ninguém que consiga regressar assim Inovar, renovar, para sempre a micro Todos juntos seremos um sol É você quem te viu, para sempre te ver E quem faz paranormal, realmente se crê E o diga ao meu irmão, que nasceu no Irão Ou então anda aí, pega-nos e os te dão Chuchu, bate no chão Como um pêncio da X3, dentas da Almeida Mudo Espalha lá os testes Nunca fomos pés E aqui manhas e maçães Contam muita coisa Toda a gente ganha Mas é, ganhamos todos, porque esta vida é um jogo E amor, esta gente é alto Provado, não paro de fazer Aquilo que quero, com carne, comiação E sentimento sincero Sou eu, és tudo, um só Sou o mundo, mar, sagas E sentimento é com o mundo Desde o veinticinco Que lavamos, trememos E digam-me o que disseram Essas mãos que são Ok, ninguém que não há Deus pra mim E ninguém que consiga regressar assim Inovar, renovar para sempre a micro Todos juntos, seremos um só Todos juntos, seremos um só OK, ninguém que não há Deus pra mim E ninguém que consiga regressar assim Inovar, renovar para sempre a micro Todos juntos, seremos um só 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 Todos juntos, é tudo só Obrigado pessoal Valeu Até a próxima Até a próxima Obrigado 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 Obrigado